Fala tiradores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai fazer um comparativo prático, a nossa análise do chumbo AP, um chuminho aqui que fazia bastante tempo que eu queria ter acesso a ele, fazer alguns testes e agora chegou aí para nós. A gente já fez o teste analítico dele aqui, eu vou deixar no mesmo vídeo, no final do vídeo aqui a gente tem os dados desse chumbo aqui, né? Desvio máximo, desvio médio de gramatura e de diâmetro também, comparado com o JSB, a gente está usando o JSB aqui como referência. Então nesse prático a gente vai fazer um agrupamento do JSB e o agrupamento do chumbo AP. Maravilha? Qual que é a intenção aqui? Eu acredito que hoje a gente tem fabricantes de chumbos nacionais que são comparados aí ao chumbo que a gente importa, né? De um valor aí que é bem desagradável aí o nosso bolso, né? O chumbo JSB, por exemplo, de 250 unidades, ele está aí em torno de 160 reais, alguma coisa assim. Enquanto o chumbo AP, um valor aí que nem se compara, né? Vamos ver como é que ele se sai na prática. Na teoria a gente vai deixar aqui a análise do chumbo, análise metrológico, né? De gramatura, da balancinha e o análise metrológico do padrão dele de diâmetro, ok? Confere aí e logo em seguida a gente faz o agrupamento aí. A gente teve aqui no pellet da JSB, esses valores, onde a gente chegou aí com relação à gramatura e diâmetro, nas notas de 8,95 e 9,94, ok? Sendo que essa avaliação foi na lata de 500 unidades e na lata de 250 unidades, assim como a gente já havia mencionado, né? Tinha um padrão realmente bem inferior, né? Onde obtivemos uma nota aí de massa de 7,58. E o resultado final aqui da avaliação para a lata de 500 unidades foi de 9,48 e para a lata de 250 unidades, 9,14, resultando aí numa avaliação final, né? Junto com a nota de preço de valor agregado pela lata, obtivemos aí 9,03 e 8,69. E a avaliação final aí, compilando todos esses critérios, foi de 8,86, né? Levando em consideração aqui o chumbo AP, a gente obteve aí nossos resultados, né? Tanto de massa quanto de diâmetro. E a gente teve aí uma avaliação parcial de 8,87. E levando aí para a avaliação final, né? Já com o preço, a gente acabou elevando aí esse valor, né? Considerando aí o preço agregado para a lata de chumbo AP de 9,05. Colocando o chumbo JSB aqui, vou fazer cinco disparos, eu vou deixar um a mais aqui para caso a gente precise corrigir algum disparo, ok? E nesse tempo também, quero estar mostrando para vocês esse difusor aqui de ar, né? Que eu até mostrei aí no nosso vídeo sobre canos. Então a gente vai estar usando ele hoje, já fiz um pré-ajuste aqui que ficou bacana para essa configuração da arma. Lembrando aqui que a gente está com 250 metros por segundo, ok? Então essa configuração da distância dele aqui, para essa configuração e para essa distância, ficou bem bacana, ok? Então vai fazer um pouquinho de barulho aí, mas é para a gente eliminar aí a maior, uma quantidade expressiva de influência que a gente tem, ok? E nesse caso é a sobra do ar lá na ponta do cano, né? Chumbo JSB a 30 metros, ok? Vamos acompanhar aí pelo scope cano. Uma corrigida na luneta, então o primeiro disparo aí foi fora, né? Temos mais cinco aqui no magazine. primeiro disparo, segundo disparo. O cano eu vou deixar para vocês tentar adivinhar aí qual que a gente está usando. Deixa a dica aí nos comentários. Terceiro disparo. O quarto disparo. Deixa passar um pouco o vento aí. Até agora não tinha vento, viu? E o quinto disparo. Ok? Está aí o grupo do JSB. E agora vamos para o chumbo AP. O fly lá, ele sempre existe, né? Sempre tem aquele chumbo amassado que está aqui no meio. Lembrando aqui também, pessoal, que eu não estou fazendo nenhuma seleção de chumbo, tá? Nem do JSB e nem do chumbo AP. Da forma que ele veio aqui para nós, a gente vai fazer o teste. O chumbo JSB é sempre referência, né? O chumbo muito bom. Apesar dos probleminhas que a gente encontrou aí até agora, né? No chumbo analítico, no teste metrológico do chumbo JSB, eu fiz o teste com um latão de 500 e com uma lata de 250 unidades, tá, pessoal? É para a gente entender aí se realmente havia diferença nessas duas latas. E tem. Conforme a gente visualizou aí, sentiu essa diferença, no teste metrológico a gente conseguiu encontrar essa diferença também. Chumbo AP, 30 metros aqui. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. E o quinto disparo. A gente teve um fly ali e compensou com mais um disparo, né? Ok, pessoal? Como prometido aí, vou trazer o alvo aqui para a bancada e a gente vai fazer um comparativo aí, ok? Pessoal, eu já estou meio despreparado aqui, mas promessa é promessa. Então, vamos fazer a medição. O JSB a gente vai descartar esse fly, né? Visivelmente que foi um fly. Então, vou medir aqui com a trena mesmo. Na próxima a gente traz um paquímetro junto, ok? De centro a centro a gente tem um centímetro aqui, ó. São 10 milímetros dos disparos mais distantes. E de borda a borda, a gente tem aqui 15, ok? 15 milímetros. Aqui do Chumbo AP, vamos ver os disparos mais distantes aqui. A gente teve, então... São 19 milímetros aqui de borda a borda. E de centro a centro, 15 milímetros, ok? Então, esse foi o resultado do Chumbo AP. Muito bom. Muito bom o Chumbo aí. Chumbo nacional a gente tem que valorizar aí, né? Ainda mais que o preço ajuda bastante, viu gente? Tá ok? Esse é o vídeo, então. Forte abraço aí e até o próximo.